Fala galera, tudo certo? Então, ó, mais uma vez instalando, ó, na segunda-feira, uma Sprinter Motorhome à Santa Inácia. Então eu vou mostrar ali pra vocês um detalhe desta instalação, que é onde a gente pega o sinal do freio. Pra quem não conhece, a gente tá instalando aqui o Trottle Up. Esse equipamento aqui, ele tem seis funções, modos de condução, piloto automático, limitador de velocidade, entre outras. E ele tem uma instalação muito simples, basicamente plug and play. Então ele vai plugado lá no acelerador, no conector OBD do carro, que tá aqui, e no sinal do freio, que nesse veículo, a gente vai pegar ele aqui na coluna B, nesse fio aqui, preto com azul. Depois disso, a pessoa já vai ter o conforto do piloto automático, a resposta melhorada, retirando o delay do acelerador, entre todas as outras funções que você já conhece. Valeu galera e até a próxima!